Fala pessoal, mais uma vez aqui é Marcos da Mundial Motors Eu e o Valdeiro hoje vamos mostrar para vocês Um teste simples e muito eficiente para a sua motocicleta A gente sabe que motocicletas com freio a disco Elas usam fluido que é específico para a frenagem Ele pode ser tanto lote 3, lote 4, lote 5 Aí vai de cada motocicleta Você tem que verificar no manual qual que a sua pede E fazer constantemente a troca desse fluido O fabricante pede para fazer a troca a cada 2 anos Porém, esse fluido é um fluido que absorve a umidade Então é bom você estar verificando até mesmo antes dos 2 anos A necessidade da troca O Valdeiro vai mostrar aqui para vocês Essa caneta é uma caneta que faz o teste E mede a quantidade de umidade no líquido Vai lavar o dia Ligou a caneta Colocou dentro do fluido Vocês veem que acendeu até o último ponto vermelho O que significa que está com mais de 4% de umidade no fluido Então a gente vai fazer a troca e vai mostrar para vocês como é que ficou Fluido de freio trocado Lembrando que utilizamos o fluido de freio DOT 4 Recomendado pela Honda que é o Pro Honda Vai lá Valdeiro, pode fazer o teste Ligou a caneta Colocou o fluido de freio E como vocês podem ver Está na luzinha verdinha E ali 0% de água no fluido Beleza? Lembrando que essa moto é uma Twister 2020 Foi tirada no final do ano Então pelo fabricante ela não estaria no prazo de troca Porém como o cliente lava bastante a motocicleta E utiliza ela Vocês viram que o fluido estava contaminado É importante lembrar que esse fluido de freio Se ele cair na pintura da motocicleta Ou peças plásticas Ele pode manchar a sua pintura Então sempre que executar o serviço Proteja as peças envolvidas Ok? Caso tenha dúvidas sobre o fluido de freio Da sua motocicleta Procure uma das funcionárias do Mundial Motors Para efetuar o teste Valeu!